Salve, salve, meu queridão! Voltando aí pra gente curtir aquele bate-pronto maneiro, você manda as perguntinhas lá do canal do Telegram e o teu camarada traz aqui pro videão pra gente trocar aquela ideia. Fichou? Link do Telegram, do canal do Telegram, que tem ofertas, tem muita coisa boa, tá aqui na descrição. Vamos embora aqui para as perguntas. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Office, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Primeira perguntinha aqui do Felipe Dias Rodrigues. Salve, Brunão. Beleza, meu querido? Minha dúvida é, tem uma RTX 2060 para... 60. Para os jogos de hoje em dia, será que vale a pena já... Será que... Para os jogos de hoje em dia... Vamos botar vírgula aí, hein. Será que os jogos de hoje em dia... Para os jogos de hoje em dia, será que vale a pena já avançar para a RTX 3060 Ti? Ou ela já serve para a grande maioria dos jogos? Felipe, você tem que entender o seguinte. Você tem que entender qual resolução você vai jogar. Resolução Full HD, Quad HD, 4K, 1080p, 1440p. Essa B, isso aí vai pesar muito na sua jogatina. Faria diferença. Se você falasse Quad HD, eu ia falar... Não, 3060 Ti. Agora você vai falar Full HD? 2060. Já tenho minha resposta aqui. A gente sabe que o jogo, ele tem o peso dele e a placa de vídeo vai construir aqueles quadros, FPS, os frames por segundo. Então ela tem essa missão de construir e se tiver mais pesado por causa da resolução, que tem mais pixels para ser renderizados ali, vai fazer total diferença. Então cada plaquinha aí atinge com maestria uma boa quantidade de resoluções. E jogo? Jogo, resolução? Só anda junto. Perguntinha aqui do Gego Dantas, na verdade é um alerta, ele botou... Salve, Brunão! Quando vai ter aquela promo de Windows Abraço? Meu querido, teve ontem. Estão acostumados aí com as promoções, com a chave barateza. Teve ontem, vídeo aqui no canal, só voltar o vídeo aí. Perguntinha aqui agora do Jean. Salve, Brunão! Comecei a montar meu PC em novembro do ano passado, mas os hardware aumentaram bastante, cara. Novembro do ano passado foi Black Friday. Verdade, só voltou o preço, né? Teve muita coisa boa no passado. Por enquanto estou com o processador aí, o Ryzen 7 5700X, 16GB de RAM e a fonte. Quais alternativas posso tentar para completar o setup? Cara, depende muito do que você vai querer aí para a sua máquina. Por exemplo, a resolução que você vai utilizar, né? Aí você já vê a placa de vídeo. A placa-mãe, o 5700X, você pode pegar, cara, um modelinho de simples construção. Aí vai depender muito da sua proposta também, questão de orçamento que você tem aí. Não que é legal você ficar com placa-mãe muito barateza. Uma hora você vai precisar de um recurso. Você não fica assim, se descabelando. Ah, vou pegar uma A520, uma Asus Prime, por exemplo. Perfeita a combinação, né? A quantidade de slots de RAM que a placa-mãe vai te dar, né? Você já está com a fonte, que já diz muito aí para a tua placa de vídeo, que precisa saber da resolução para você encaixar essa placa de vídeo bacana. Jogos que você joga com bagulho. É isso aí, Brunão, entendeu? Mas, Jean, você que é a melhor pessoa aí para te guiar com consciência, com consciência. Agora tem que se guiar aí para ficar safo, mano. Josias Pelegrini mandou salve, Brunão. Queria pegar uma B550 Steel Last, mas acabou o estoque. Daí peguei a B450 Aorus Elite. Fiz uma boa aquisição. Se sim, ela comporta bem o Ryzen 5600. Perfeitamente bem. Placas-mãe de entradinha aí, com chipset de entrada. Daria perfeitamente, né? VRM simplesinho. Perfeitamente para colocar teu SYNC 600 sem problemas. Ali nessa briga aí de Steel Last B550 versus a Aorus Elite B550, você trocou duas placas com o mesmo chipset ali, mas do mesmo nível, né? Praticamente, não são idênticas, mas do mesmo padrão. Você saiu bem, né? Saiu bem, inclusive, acabou de sair uma B450 com preço maravilhoso, a Aorus Elite. Matheus Saldanha, Brunão. Estou com uma dúvida se minha fonte está com problemas. Como posso testar para averiguar? Matheus, isso aí, cara, cuidado que muito, muito difícil um técnico, uma loja, alguma assistência, tenha os equipamentos adequados para poder dizer. Um bom técnico de informática, né? Depende muito também que tipo de problema que você está tendo, né? Um bom técnico de informática, ele anda com várias peças ali para poder fazer a substituição. Eu, por exemplo, se fosse aqui. Eu faria a substituição. Pô, a placa ali está com... O vídeo está desligando intermitentemente ali, né? Tipo, de vez em quando a tela desliga, desliga. Pode ser a fonte, né? Não está dando vídeo. Pode ser a fonte. Aí você, com uma outra fonte, você faz o teste. Esse é o mais básico que tem. Agora, existem equipamentos caros para um dedé ou não é qualquer pessoa. Estou te falando. É difícil a pessoa que... Eu vejo muito, cara, lojas, assim, atendendo. Falando, não, metendo, tipo assim, o dedo em qualquer peça. Cara, tem que ser uma assistência muito confiável. Você tem uma assistência confiável? Não largue essa. Jamais, mano. É difícil, mano. É difícil. Falar em assistência técnica, você está ligado aqui embaixo. Tem o Escola do Técnico de Informática, ministrado pelo teu camarada aqui. Quer ser um experto na informática? Ganhar dinheiro, viver de informática, assim como eu vivo também. Tem tudo. Clica no primeiro link e você vai ver. Próxima perguntinha aqui, ó. Do Vitor Vinícius. E aí, Brunão? Um PC no valor de 6 mil reais. Como você montaria? Oi, jogou no peito do pai, hein? Vou montar. E eu já deixei montadinho aqui, para facilitar a sua vida, né? Deu 6.100. Deu 6.100, daria para fazer mais barato. Só que, cara, eu quis... Tem o 4.500, processado 4.500, né? Mas eu quis botar o 5.700, pô. Nesse orçamento dá, né, mano? Então eu botei o 5.700X, Octa-Core, Força ID, Zen 3, já. Botei... Também daria para mexer na placa mãe, mas no nível das placas ali... Pô, ia baixar para assistir o Legend, B450, Aorus Elite. Não, 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 não. B550, Asus Tough. Arruma teu jeito aí de arrumar mais 100 reais aí, cara. 550 Tough. Dois módulos de RAM também poderia botar um pouquinho mais barato, mas está muito baratinho, ó. 1.89 de 3.600 da XPG. Aí a placa de vídeo, cara, que eu botei uma 6.500 XT. Queria muito botar uma 3060 Ti. Acho que você até conseguiria, nesse orçamento, sair com uma 3060 Ti. Que é pau a pau a placa. 3060 Ti é mais plaquinha. É mais plaquinha. Mas ela também tem um nível muito bom de entrega. Só que, olha, 2.200, mano. 3060 Ti está 3.000. Então, se a 3060 Ti, você conseguindo um... Já vi aí, 3060 Ti é 2.500, 2.600 no monte do seu PC. Então, né? Talvez daria para mexer no PC aqui e meter a 3060 Ti, né? Mas eu que... Você falou que eu montaria. Eu montaria desse jeito. Com SSD de 1TB. Ele é SATA. Não é NVMe. Mas olha o preço. 331. Então, encaixando no orçamento. Não poupei na fonte. Super frame silver de 700 watts. 750 a fonte aí, né? 700 watts. E o gabinete, que é muito pessoal. Eu botei uma aqui que eu gosto. Mas é branco. Não sei se combina muito bem com o restante do setup aí que eu peguei, não. Mas é um gabinete branco da Silverstone. 350, vidro temperado. 4 fanzinhas ali, cara. 350 aí, contigo. Você também pode poupar. Não pouparia, né? Do mais você investir num gabinete melhor. Enfim, mas tem um airflow maravilhoso e tudo mais. Beleza? Esse aí é o PCzão que teu camarada aqui montaria. Fabrício, mandou fala, Brunão. Beleza? Tem uma placa-mãe, uma A510LGA1200. E um Celeron G5905. Tô querendo fazer um upgrade. Que seria um i5-11400F com uma RTX 3050. Bacana, vale a pena? Vale muito. Ou melhor migrar para a 12ª ou 13ª geração. Me dá uma dica aí, beleza, meu camarada. Cara, você, Fabricião, tem que entender aí qual seria... Se tem necessidade. O nível de up que você vai fazer já tá perfeito, cara. Já tá um PCzinho game maneiro, tá? Agora, você vai ter que vender o processador. Isso aí você vai ter que vender. O que você venderia aí mais para poder ir para o 12ª geração? A placa-mãe, né? Aí vender só a placa-mãe. Você tem que avaliar isso aí. É mais caro montar a 12ª. Mas é melhor você pegar um i5 de 12ª, 13ª? O i5-13... Acho que é... 13400F. Cara, o bichão dá um banho nesse 11400 aí. Você precisa disso tudo de processador? É. Vai cair tua placa de vídeo? Se for cair tua placa de vídeo, esquece. Fica com 11400 mesmo. Por exemplo, é um PC gamer só para eu jogar aqui, pau, 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 fazer minhas atividades... Fazer com o Celeron, né? Fazer minhas atividades aqui e jogar no meu lazer. E, porra, se eu for para 12ª, 13ª, eu vou cair de placa de vídeo. Não esquece. Pega isso aí que já tá bom pra caramba e fica com a tua placa de vídeo no nível que você já tá. E 30,50? Dá uma olhada ali na 2060 Super, se não tá mais barato. 30,60? Às vezes o custo-benefício sai melhor. Curtiram a volta, meu querido? A volta do bate e pronto. Não esquecendo. Ficar expert na informática com teu consagrado. Primeiro link na descrição aí do Escola do Técnico de Informática. Fechou, meu consagrado. Vai ter a aula de primeira linha. Informática ainda ganha tudo. Ficar rico, moleque, com informática. Tu tá rico, Bruno? Não sei. Não sei, irmão. Falar o quê? Vá na macumba ver se eu tô ou não tô. Não sei. Vê aí. Procura nos milionários. Vê se o Brunão tá ou não tá. Beleza, meu querido? Deixa o joinha. Fica com Deus. Forte abraço. Beijocas no seu coração. E valeu.